Como prospectar clientes pelo WhatsApp? Essa é a Maravalli Responde e essa é a dúvida do Wellington. O WhatsApp é uma excelente ferramenta para nos relacionarmos com os clientes, mas eu, pessoalmente, não acho ele a ferramenta mais interessante para um primeiro contato com o cliente. O primeiro contato ideal é o pessoalmente, tá? Por quê? Porque o cliente vai me conhecer, vai conhecer o meu trabalho, vai me ver, vai saber quem eu sou, eu vou conseguir passar credibilidade para esse cliente, ele vai poder tirar as dúvidas dele comigo e a gente vai iniciar, então, um relacionamento. Mesmo que nesse primeiro contato, pessoalmente, eu não feche um contrato com o cliente, eu posso pegar esse contato dele, então, um WhatsApp, um e-mail, para que eu possa começar um relacionamento. Quando eu for utilizar esse WhatsApp para começar, então, uma nova prospecção, uma nova abordagem para fechar um contrato, eu não sou mais uma desconhecida para esse cliente, porque ele já me viu uma vez, já conversou comigo, já conhece o meu trabalho, já sabe quem eu sou e o que eu faço, tá? Então, nesse segundo contato, e aí sim pelo WhatsApp, eu não vou ser essa desconhecida e isso vai me abrir portas para que esse cliente queira falar comigo. Se é uma coisa muito desagradável, é as pessoas do nada nos chamarem no WhatsApp e, às vezes, até numa forma bem fria, nos oferecer produtos ou serviços sem que isso seja do nosso interesse. E aí, muitas vezes, o que acontece? A gente não tem uma resposta positiva ou até uma resposta qualquer desse cliente. Como ele não conhece você, nunca falou com você, as chances de ele não te responder são enormes. Então, eu acho interessante, sim, usar o WhatsApp para falar com clientes desde que não seja esse primeiro contato, seja uma forma de relacionamento com ele, onde eu vou dar uma dica, onde eu vou conversar com ele sobre o negócio dele, onde eu vou cumprimentá-lo e elogiar o negócio dele e, aí sim, começar uma nova conversa sobre um serviço, sobre uma prestação de serviço, tá? Mas, do nada, chamar uma pessoa pelo WhatsApp para falar de você e do seu trabalho, eu não acho interessante e nem acho a forma mais estratégica para a prospecção de clientes, tá bom? Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Espero ter te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as nossas notificações toda semana. Tem Mara Vale Responde para você. Te espero no próximo. Até lá.